Docinho, docinho Você não escapa Vem pra cá E eu quero te beijar Docinho, docinho Ai, ai, ai 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 Docinho de creme, de morango, de milão Vem cá E eu quero te abraçar Da minha mão Você não escapa Vem pra cá E eu quero te beijar Docinho, meu amor é todo seu O seu coraçãozinho Eu quero derreter Ah, é Não ligue pra essa gente faladeira Senta aqui no meu colinho Só de brincadeira Docinho, docinho Ai, ai, ai Docinho, docinho Ai, ai, ai Docinho, docinho Passarinho quer dançar O rabicho balançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar Quer ter tempo pra tentar Alegria de viver Seu biquinho quer abrir As asinhas sacudir O rabicho remexer Tchip, 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 tchip Os joelhinhos vou dobrar Dar saltinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar E depois voar Cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar O rabicho balançar Porque acaba de nascer Tchip, 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 tchip Passarinho quer dançar Quer ter tempo pra tentar Alegria de viver Tchip, 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 tchip É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar Meu bichinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele se escrochou Meu bichinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele se escrochou Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do cavião Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do cavião Meu bichinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele se escrochou Meu bichinho amarelinho Meu bichinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele se escrochou Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do cavião Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do cavião 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 É do cavião